Olá, tudo bem? Precisa devolver o auxílio emergencial que você recebeu em 2020? Saiba que agora essa devolução pode ser feita de forma parcelada em até 60 vezes. Você quer saber mais detalhes sobre esse assunto? Continue aqui comigo nesse vídeo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alessandro, você está no canal Contabiliza Mais, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Esse é o canal aqui que não deixa o seu direito passar em branco, tanto você um trabalhador, quanto você um microempreendedor. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre o decreto que o governo publicou, o decreto 10.990, agora de 2022, abrindo a possibilidade da devolução do auxílio emergencial ser feita de forma parcelada. O que antes era exigido apenas a devolução à vista, agora, finalmente, o governo abriu a forma de parcelada, que é uma forma que vem ao encontro de que muitas pessoas precisavam para poder cumprir essa exigência. detalhes sobre essa possibilidade, vou comentar agora com vocês. Esse decreto 10.990, ele vem aqui regulamentar essa devolução do auxílio emergencial. E essa devolução, conforme esse decreto, vai ser basicamente seguindo esse passo a passo que eu vou detalhar aqui para você aqui na tela. Acompanhe comigo. Esse decreto 10.990, de 2022, ele veio regulamentar esse ressarcimento que a União tem direito a receber do auxílio emergencial que muitas pessoas receberam indevidamente. Como que vai ocorrer isso na prática? Primeiramente, o governo vai utilizar o meio da notificação. Existem várias formas de fazer essa notificação. Uma, ele já utilizou, que muitas pessoas receberam, que foi a notificação via SMS no seu celular. Ele também poderá utilizar a notificação via e-mail, através dos agentes bancários, onde você tem conta, poderá receber notificação através dessas instituições. E também pode ser feita uma notificação adicionada no seu endereço. Pois bem, esse primeiro passo é para que haja uma restituição voluntária do auxílio emergencial que foi recebido indevidamente. Então, nessa situação, você tem três caminhos. Você pode simplesmente pagar à vista, existe a possibilidade. Você pode parcelar, agora abriu essa possibilidade, parcelar em 60 vezes, ou você pode entrar com um recurso. Uma contestação dessa devolução que, no seu entendimento, não é correta. Houve algum erro ali que você não precisaria devolver. Então, você tem três possibilidades. Então, aqui você tem três possibilidades. Você pode pagar, parcelar ou entrar com um recurso, uma solicitação para que essa devolução seja revista, que, no seu entendimento, você não precisaria devolver. Caso você não pague, não parcele e não faça contestação, você vai entrar depois, o governo vai fazer uma cobrança extrajudicial, forçando você a cobrar. Essa cobrança extrajudicial vai ser feita por empresas que o governo vai contratar para poder, só aquelas empresas, basicamente, que são as empresas de cobrança, que as pessoas vão começar a ligar para você, vão enviar cartinhas na sua residência, enfim. Vão utilizar meios ali para forçar você a pagar essa devolução. Nessa situação, você vai ser considerado inadimplente o governo federal. Mas, vamos aqui ao que interessa. Como que vai funcionar a questão do parcelamento? Acompanhe comigo. O parcelamento poderá ser feito em até 60 parcelas, de acordo com o valor de cada parcela, terá que ser, pelo menos, o valor mínimo permitido para emitir a GRU cobrança. E essa GRU cobrança é a guia de recolhimento da União, que o valor mínimo para poder ser emitido ela é de R$10,00. Então, o valor mínimo de parcela permitido será de R$10,00. Então, resumindo, você poderá parcelar essa devolução em até 60 parcelas. E isso é algo que vem ao encontro de que muitas pessoas precisavam para poder cumprir essa obrigação de devolver o auxílio pré-emergencial. Mas, por enquanto, se você entrar no site da Receita Federal, ainda não existe lá um atalho, um caminho para você fazer esse parcelamento. O governo ainda vai colocar isso na prática, instrumentalizar essa forma de você entrar lá e fazer esse parcelamento. Quando isso ocorrer, eu vou colocar aqui um vídeo instruindo você como fazer isso na prática. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria comentar. Finalmente, essa possibilidade de você fazer o parcelamento, você pagar a vista ou você entrar com recurso para poder questionar essa devolução que você não teria obrigação no seu entendimento. Beleza? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre essa devolução do auxílio emergencial. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreva aqui no nosso canal. Qualquer novidade, você vai ser notificado com um vídeo novo que vai ter aqui, instruindo você em como operacionalizar essa devolução de forma parcelada, que, no meu entendimento, demorou até a sair. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima.